Abertura 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 E com ele caminhamos, todos juntos, sem parar, nossos barcos pelo chão vão ficar. Marcas o que se for, sonhos que vamos ter, quando todo dia nasce, vou ver cada amanhecer. Marcas o que se for, sonhos que vamos ter. Quando todo dia nasce, vou ver cada amanhecer. Este ano, quero paz no meu coração. Marcas o que se for, sonhos que vamos ter. Marcas o que se for, sonhos que vamos ter. Arquipedo, enfim. Marcas o que se for, sonhos que vamos ter. Marcas o que é. Ambas. Obrigado.